Olá! Hoje mostraremos como fazer compras pela internet através de uma das maiores lojas online do mundo, a Amazon. Fundada em 1994 pelo empresário americano Jeff Bezos, o projeto recebeu esse nome em homenagem ao Rio mais volumoso do mundo. O curioso é que no começo a ideia era criar uma livraria gigante online. Provavelmente por isso, a Amazon é até hoje a maior vendedora online de livros, tanto em versão impressa quanto eletrônica. Além de livros, a loja oferece mais de 30 categorias de produtos. É possível encontrar cosméticos, eletrônicos de marca e até mesmo iogurte, por exemplo. Antes de começarmos, gostaríamos de deixar claro que a Amazon não é uma loja comum. Os produtos disponibilizados no site são vendidos não só pela própria Amazon, mas também por outras marcas e empresários particulares. Por isso, você pode encontrar o mesmo item completamente novo diretamente da fábrica ou já usado, mas com um bom desconto. Vale a pena dar uma olhada nos ratings e avaliações dos usuários que te ajudarão a escolher os melhores produtos. Na Amazon, é possível pagar com qualquer cartão. Você não terá nenhum problema de compatibilidade com os endereços de recebimento da fatura e das mercadorias. Também é interessante mencionar o mecanismo de devolução de mercadorias, que ajuda a economizar o tempo e a paciência. Em relação às categorias mais populares, você não pode deixar de olhar se são de roupas. Há uma variedade enorme de modelos que deixam qualquer concorrente com inveja. Também há uma série de categorias de produtos femininos, como cosméticos, produtos para mães e crianças, utensílios de cozinha e ainda inúmeros gadgets e eletrônicos. A Amazon é a loja mais popular dos Estados Unidos para compradores estrangeiros. Pelo site, você pode encomendar produtos diretamente para o Brasil. No entanto, o preço do frete geralmente é bem caro, principalmente se você enviar diversos produtos em um pacote grande. Mas o maior problema não é esse. Muitas vezes os vendedores do site se recusam a enviar produtos para fora dos Estados Unidos. Geralmente, justos mais populares e procurados, como celulares e smartphones. É interessante lembrar que diversos produtos vendidos no Brasil são muito mais baratos nos Estados Unidos. Em muitos casos, mesmo contabilizando os impostos de importação, o produto nos Estados Unidos fica a mais de mil reais mais barato do que no Brasil. É uma diferença e tanto. Agora, vamos às compras. Na verdade, não é simplesmente fácil. É muito mais do que fácil. Inicialmente, temos que nos cadastrar. Depois, vamos na seção de configurações da conta. E após clicarmos em Amazon Wallet, escolhemos Add a Credit ou Debit Card. Aqui, inserimos o número do cartão e a data em que ele expira. O próximo passo é preencher o endereço. Não se preocupe, é necessário apenas informar o endereço que você forneceu ao seu banco quando emitiu o seu cartão. Em seguida, voltamos a configurações da conta e procuramos por Settings. Após clicarmos em Settings, escolhemos Add New Address. Preencha o mesmo endereço que você ganhou após abrir uma conta gratuitamente no site da Quintro. Não esqueça de clicar na barra ao lado de Weekend Delivery e selecionar No, Do Not Delivery on Weekends. É necessário marcar essa opção para que o serviço de frete não faça entrega no nosso armazém nos finais de semana. Nosso armazém não recebe entregas nesses dias. Nossos funcionários são muito ativos, mesmo nos dias de descanso. Alguns deles participam de ações beneficentes. Mas se você não marcar essa opção, não se preocupe. Sua encomenda será recebida no próximo dia último. A propósito, se você faz compras com frequência, observe que o prazo de entrega da loja no nosso armazém é de dois dias e não uma semana, como em outras lojas. Pronto. O cadastro e a inserção dos seus dados pessoais foram concluídos. Agora é só começar as compras. Isso também é muito simples. É só escolhermos o produto que queremos e clicarmos em Add to Cart. Após selecionarmos todos os produtos, abrimos a página do carrinho e clicamos em Proceed to Checkout. Escolhemos o endereço de entrega, ou seja, o armazém da Quintin, em Delaware, e clicamos em Ship to the Address. No próximo passo, escolhemos o tipo de frete e clicamos em Continuer. Preenchemos os dados do cartão com o qual efetuaremos o pagamento. Finalmente, chegamos ao último passo. Temos todas as informações sobre o nosso pedido. Só tem uma coisa que gostaríamos de alertar. A escolha da moeda de pagamento. Preste atenção no valor total à sua direita. A Amazon pode propor efetuar o pagamento em reais, mas geralmente a taxa de câmbio utilizada pelo site não é muito vantajosa. Portanto, é melhor fazer o pagamento em dólar e a conversão será feita automaticamente pelo seu banco. No geral, mostramos todo o essencial para você comprar na Amazon, uma das maiores lojas online do mundo. Escreva-nos se tiver alguma dúvida ou sugestão sobre alguma outra loja que lhe interesse. Curta o vídeo se nossas dicas foram úteis para você. Não se esqueça de se inscrever na nossa página. Até mais!